Fala vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal né Hoje vou estar dando uma mostradinha aqui nas vacas Teve duas vacas gessas aqui Que deu cria Duas bezerrinhas né Idênticas, parecem ser gêmeas Também vou estar dando uma mostrada aqui nos cavalos Passando ração pros bichos né Cortando pau mano Fazendo muita coisa aqui Vou dar uma giradinha na câmera Já convido você que não é inscrito em nosso canal pra se inscrever né Deixa o like, tá ajudando mais o nosso canal a crescer Olha aí ó, o filho do cavalo Dom Roxão Nunca foi açoitado de nada aí ó Só cruzando a égua Ele é filho direto do cavalo Dom Roxão A mãe dele é uma égua fechada em velocidade né O cavalo aí, muito bonito Aquele né dele também é filho que tava solto o arame Desse fio todinho no arame Os coxa aqui ó, tudo cheio de Cheio de capim Aqui as baia deles Ali é o capim elefante né, que eu corto aí pra o cavalo Comendo coxa É o partizinho de palma O mar tava comendo Foi proverizado já né Partizinho de palma Aqui ó, aqui as bezerrinhas Gess Daqui a pouquinho eu Gravo elas pra vocês Passar pro lado de lá né As duas bezerrinhas Gess ó Duas bezerrinhas Gess aí ó Duas fêmeas Olha como são bonitinhas Estão dando muito leite né Por isso Topinha já sai então Comendo a paninha de mil E ela já botar uma Palmazinha aí cortada no coxo Pra elas comer Ó Uma das mães da bezerrinha aqui ó E a outra aqui ó Todas duas boas de leite Ó As gêmeas aí ó